O Pedro pediu para eu explorar o tema, por que as empresas que estão aqui na região metropolitana de Campinas, inclusive as de tecnologia de ponta, entre outras, não investem nos clubes de Campinas. Primeiro que, quando você olha de uma empresa para fora, para investimento em outra empresa, ou qualquer outro tipo de investimento, você espera um retorno, certo? Mas, além do retorno, você precisa de uma empresa ou de um parceiro que seja confiado. Eu diria que nenhum time do Brasil hoje, nenhum time do Brasil hoje é confiável para você investir. Não é confiável o Santos, não é o Corinthians, não é o São Paulo, mas o time do interior. O que os grandes têm que nós não temos aqui no interior é o atingimento da massa, que aí você tem o retorno e investimento. Então, você olha entre retorno e confiabilidade no parceiro, nos grandes você tem pelo menos um retorno. Eu não investiria em nenhum dos times de Campinas por causa disso. Eu acho que não é visto como empresa, não é gerenciado como empresa, é gerenciado por oportunismo. Como clube, como clube recreativo. As empresas têm medo de aplicar? Pensa só, quando você está em uma empresa, por mais que você tenha pessoas que decidem em vários níveis de responsabilidade, você sempre está lidando com uma pessoa, com um responsável. Aí dá com o clube Guarani, com 60 conselheiros para decidir uma questão de onde vai colocar o dinheiro para quem vai investir, você não vai fazer isso. De olho no dinheiro. De olho no dinheiro. O cara gera que nem clube. Então, não gera que nem empresa. Então, não dá para investir. Você vê Cabrino, o Cabrino investiu muito dinheiro no Guarani nos últimos anos. Ele não investiu, ele deu o dinheiro. Cadê o retorno desse cara? Não tem retorno, ele dá porque ele é torcedor do clube. Ele é pro grano. Exatamente. E a ponte é a mesma coisa, não é uma gestão, vamos dizer, profissional. Então, o problema está na gestão dos clubes. Eu já falei para o Garça, o Garça, se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar disso aí. Falei para ele, eu pego o Guarani. Se me der, não precisa nem me dar o trabalho, me dá o time de graça. Pego de graça e assumo a dívida. Na pessoa física. Só que eu também não quero ninguém mandando, não quero conselheiro, não quero ninguém. Aquele cangaço todo. Eu quero trazer uma equipe, eu trago uma equipe, você elabora toda uma questão, vai falar com alguns empresários. Há uns, eu lembro, há uns 5, 6 anos atrás, você naquela questão assim, chamaram 300 empresários do... Porque os torcedores do Guarani falaram, se cada um der mil reais por mês, a gente acaba com a dívida em 4 anos do clube perdido. Dos 300 empresários bulgrinos, 5 ou 6 começaram a dar mil reais por mês. Você acredita nisso? O cara é bulgrino nem para dar o dinheiro. Porque o cara sabe que não vai para lugar nenhum. O problema é a gestão do dinheiro, né? Exatamente, o problema é a gestão interna do clube. Aí parece que no meio do ano, quando o Guarani estava, foi vice-campeão paulista, que tinham colocado uma comissão de, além dos conselheiros, de 300 ou, sei lá, 200 pessoas do clube, para também estar participando das reuniões. Você imagina uma reunião com 260 pessoas para decidir qual é a cor do pau do escanteio. É mais ou menos por aí que vai a gestão. Bom, foi um bilhete premiado, né? O vice do Guarani. Mas é sorte. Mas é um treinador que nem o vadão que tira leite de pedra que faz isso. É um treinador que nem o vadão que não vai para o clube grande porque ele não consegue fazer o que ele faz nos pequenos e grandes. Agora é sorte. Agora o Guarani não tem solução. Agora eu espero que com o descenso, pelo menos se conscientizem que você tem que fazer alguma coisa mais drástica ou o clube a longo prazo tem grande chance de se extinguir, ficar com o patrimônio e se extinguir.